Oi. 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 Eu sou o Leandro. Eu sou o Alê. E hoje a gente vai falar palavras básicas do português. Ah é? Legal. Bora. Bora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Beleza? Beleza. E aí? Beleza. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu. Você. Se. Ou. Eu. Você. Eu sou. Você. É. Você é alemão? Eu sou brasileiro. De. Da. Do. Você é do Brasil? Eu sou do Brasil. Sim. Não. Você é da Bahia? Não. Você é do Rio? Não. Você é de São Paulo? Sim. Onde? Onde? E você? De onde você é? Deve ser. Deve ser um lugar muito engraçado. Obrigado. De nada. Obrigada. De nada. A água? Obrigado. De nada. O. A. O. Café? A água. Eu. Quero. Você. Quer. Você quer café? Eu. Eu. Quero. Obrigado. De nada. O. 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 Você quer água? Ou café? Aqui. 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 Aqui? Não. Aqui. Eu. Estou. Eu. Tô. Você. Está. Cê. Tá. Cadê? 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 Alê? Cadê você? Eu. Tô. Aqui. Ali. Ali. Onde fica o banheiro? Ali. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Onde fica o metrô? Ah, o metrô é... Normalmente ir pra baixo. Obrigado. Não. Eu falo. Você fala. Por favor. Você fala português? Não. Eu não falo português. Ele. Ela. Onde está a Lu e o Cláudio? Ele está ali. E ela está ali. Quem? Quem? Quem é ele? Ele é o Van Gogh. Exercícios. Exercícios é o que o Easy Português oferece pra você na nossa Membership. Se tornando um membro, você vai ter acesso aos exercícios desse e de outros episódios, lista de vocabulários, transcrições. Dependendo do seu plano, você vai poder fazer o download dos episódios com ou sem legendas. E se você se tornar um membro de conversação, você vai poder conversar com a gente e com a nossa comunidade toda semana pra melhorar o seu português. Além disso, se tornando um membro, você ajuda esse projeto a continuar. Então, vamos continuar o episódio. Bem. Mal. Você tá bem? Tô mal. Um pouco. Você quer um pouco? Muito. Ele tá muito mal. Com. Com. Tá com você? Não, tá com ele. Frio. Calor. Tô com calor. Eu tô com frio. Que. Que. Ai, que calor. Que frio. Mais. Menos. Mais. 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 Menos. Menos. Menos, 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 menos. Um. Uma. Um problema. Uma pergunta. Eu tenho. Você tem. Você tem. Ah, molhou tudo aqui. Tem um rodo aqui. Isso. O que que é isso? Isso o quê? Isso? Ah, isso é uma fonte. Quanto. 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 Quanto custou esse sapato? Mais caro do que vale. uns 20 reais? Uns 20 reais? 19,99. Eu gosto. Você gosta. Você gosta. Gostei desse óculos. E. E. Eu gosto de mamão. E gosto de laranja também. Eu gosto de mamão. E gosto de banana. Comer. Beber. Eu tô comendo uma banana. Eu tô bebendo uma água. Eu venho. Você vem. 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 Eu vou. Você vai. Ei, onde você vai? Esquerda. Esquerda. Vai mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Ruim. Ruim. Não, não. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Direita. Direita. Não, não. Vai mais pra direita. Bom. Bom. Aí, tá bom. Tá bom. Esse foi o nosso episódio de palavras básicas do português. Se você achou que faltou alguma palavra, escreve aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz uma parte 2 desse episódio. É isso, pessoal. Tchau. Hasta bad boy. Eu quero ser igual a você, Alê. Então, põe o óculos. Então, depois dessa, o pessoal tem que fazer o quê? Tem que dar o like. Isso. Não, tem que se inscrever, primeiro de tudo. Demorou, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. É, curte e compartilha, viu? Tchau. Falou. Tchau, tchau. Não sei o que você vai dizer tchau, tchau. 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 É, um vai pra lá. Tchau.